Meu nome é Flávia, eu sou segunda secretária da Casa América Latina Liberdade e Solidariedade e eu voto em Dilma porque primeiramente ela é mulher, segundo, que foi a única pessoa que conseguiu mudar o nosso Brasil e também fez investimentos importantes aqui no Brasil, que os inimigos do PT não assumem eu voto na Dilma porque ela é rever, coração valente, vota 13